Bem vindos a mais um vídeo no canal. Já vai deixando seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Vou fazer um vídeo final da construção da quadra poliesportiva. A obra falta muito pouco, está quase concluída. Já foi colocado o telhado, o zinco, essa galera é a construção da quadra poliesportiva no Boi Preto. E pra galera de fora, explicar um pouquinho, Boi Preto é um distrito de Chapada, município de Chapada. Chapada, pra quem não conhece, fica no norte do Rio Grande do Sul, colado em Almirante da Mandaré do Sul, Carazinho, Sarandi, Novo Bareiro, Palmeiras pelas missões e distante 330 quilômetros de Porto Alegre, capital. Aqui tem uma, vai ser uma cozinha. Tem uma parte da churrasqueira. uma obra bem grande. Falta muito pouco para concluir, falta o piso. e aí 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 e Boi Preto, se eu não estou enganado, dá uns 16 a 18 quilômetros da cidade de Chapada. e aí e aí e aí Aqui temos mais um banheiro. Vai ser um banheiro masculino e feminino, provavelmente. Bom, esse foi o vídeo mostrando a etapa final da construção da quadra poliesportiva no boi preto, chapada. Espero que tenham gostado. Até os próximos vídeos. Um forte abraço! 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 Um forte abraço!